Principalmente esse pessoal que é cubista Tirando um ou outro Alguma exceção Mas infelizmente é isso Se o cara falar que isso não foi expulsão A gente viu casos menores Muito pouco Principalmente aquele do Gerson lá Que foi expulso direto E o cara dá uma gravata E o cara dá uma gravata Numa rascaeta E dizer que não é pra expulsão É brincadeira Mas esse é o nível do jornalismo que tem Só pra concluir aqui O Flamengo e o Fluminense Venceram o Vasco no processo de licitação Pro próximo ano do Maracanã O Vasco tava jogando sujo Teve até uma nota de repúdio Se não me engano foi do Flamengo ou foi do Fluminense Que o Vasco tava fazendo acusações mentirosas Infundadas, falsas Em relação aos dois O tomo certo e coisa E pra piorar ainda não apareceu No processo de licitação Não apareceu ainda no julgamento Da audiência pra ver quem ia ficar com o Maracanã Depois de todo o jogo sujo Aí o próprio joelho lá deferiu As acusações do Vasco E o Flamengo e o Fluminense Ficaram com o Maracanã Com o processo do Maracanã Até o final de 2024 Tá certo? Coloca nos comentários Tá bom? A opinião de vocês A fonte aqui é a coluna do Flá Tá bom? Passou a informação Créditos e direitos doutorais G4 Bando Esporte O link vai ter na descrição E se puder compartilhar Vai ajudar bastante Tá bom? Valeu